4.3 A Filosofia Religiosa Era o miolo do escolasticismo. Anselmo e Tomás de Aquino são os cérebros desta corrente teológica. Dedicaram-se a explicar a existência de Deus e outros temas difíceis como argumentos baseados na lógica e na razão. É dessa corrente teológica que vem o clássico argumento de que o universo é um relógio e precisa de um relógio ex-Deus. Então, essa filosofia religiosa é interessante, porque ela buscava-se exemplos na razão. Eu tenho a Bíblia que eu acredito em primeiro lugar, mas eu posso encontrar algumas evidências da existência de Deus em outros lugares, não só na Bíblia, mas que pode buscar no universo. E aí ele criou um exemplo que ele compara o universo a um grande relógio. E ele começa a dizer o seguinte, se eu estivesse andando por uma rua e tropeçasse uma pedra e eu perguntasse, quem colocou essa pedra aí? Aí você respondesse, ah, essa pedra está aí desde sempre, eternamente. Aí ele diz, olha, não seria fácil eu mostrar que a tua resposta não tem sentido. Agora, se eu estivesse andando por uma rua e tropeçasse um relógio e eu perguntasse quem colocou esse relógio aqui, de maneira como a resposta da primeira pergunta serviria. Então, ele fala, o universo é um relógio preciso. E quem organizou esse universo? Vou aproveitar para fazer um teste com você.